A equipe da Força Tática do 17º Batalhão da Polícia Militar realizou a prisão de dois jovens por tráfico de drogas na tarde deste domingo. Eles foram detidos na rua Desembargador Vasconcelos Torres, no bairro São Pedro. Os jovens foram identificados como Márcio Eduardo Souza, de 21 anos, e Adrão Emanuel Félix da Silva, de 19 anos. Com eles foram encontrados duas poções de maconha e R$ 1.052,00 em espécie. E o Emanuel era o seguinte, nós íamos trafegando ali próximo ao HGM e os meus companheiros observaram o rapaz em atitude suspeita, em alta velocidade, em uma moto, dois elementos. Aí com a bolsa nós abordamos mesmo. Foi encontrado algumas cabeças da substância conhecida como maconha, na revista, e uma continha de dinheiro. segundo eles que trabalha de negócio de joguinho, mas não soube informar, certo? Aqui, aprendido aqui a conta de dinheiro, R$ 1.056,00, tem celulares, a poção da substância conhecida como maconha, e esse aqui é para imprensar a droga, certo? Nós estamos na frente dele aqui, para o delegado ter a providência contra ele, ok? Márcio Eduardo foi reconhecido pelos policiais militares e averiguado os documentos, foi constatado que o mesmo possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio do morador de rua, popularmente conhecido como PCC. E em entrevista à nossa equipe, Márcio Eduardo confessa ter sido o autor deste crime. O assassinato ocorreu no dia 9 de maio, na Avenida Augusto Teixeira. O homem foi identificado como Antônio Francisco Lima Vieira, popularmente conhecido como PCC, que foi morto com uma facada nas costas. Por que vocês foram conduzidos? Não quer dizer o porquê? A pava ficou matando um safado, é isso. Então eu confirmo que você matou... Eu estou lá na minha casa, ela matou, me carogou na minha casa, bateu na minha mãe lá. Ela matou a minha mãe, só estou isso a dizer mesmo. Mas por que foi que aconteceu isso? Um safado, dois anos atrás, eu só tenho isso a dizer mesmo. Como era o nome dele? Não sou o nome dele não. Ele invadiu a tua casa? E o que mais? Só isso mesmo. Tu matou ele? Tu confessa de ter matado? Está arrependido? Não, tem isso. E ele aqui? Ah, e a senhora conversa com ele? Tu veio por quê? Só estou junto mesmo com ele mesmo. Nós só estávamos juntando no jogo. Olha que o nome abordou nós. Tem parceria nessa morte não, que ele confessa? Não. Tchau, tchau. Tchau.